Música Quero convidar todos os brasileiros para no dia 1º de abril, quando o golpe completará 50 anos, nós vamos inaugurar um busto na Câmara Federal em homenagem ao Rubem Paiva. O Rubem Paiva foi deputado, ele investigou a existência de recursos estrangeiros para a interrupção da democracia brasileira, para desestabilizar o governo Goulart e por isso ele era motivo de ódio dos militares e de todos os golpistas. E o Rubem Paiva foi para o exílio e ao voltar do exílio, ele também tinha uma ligação dos exilados com os brasileiros. E nesta ligação ele foi preso e agora foram esclarecidas as circunstâncias do seu desaparecimento. Ele foi torturado e desapareceram com o seu corpo. Então nós temos esta homenagem ao Rubem Paiva. Nesse contexto todo eu acho que nós temos que rever a lei de anistia, nós temos que punir todos aqueles que se envolveram em torturas e em desaparecimentos. Esses crimes não são prescritíveis, porque são crimes continuados. Por exemplo, até hoje nós não sabemos o paradeiro do Rubem Paiva. Ora, aqueles que desapareceram com o corpo dele, na minha opinião, terão que ser julgados e punidos. E portanto eu defendo a revisão da lei de anistia no contexto de uma transição de outra qualidade para o Brasil. Grava-se! Grava-se!